Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista para fazer a análise da Minerva. Eventualmente, de tempos em tempos, a gente tem uma coisa mais de acompanhamento, uma análise mais curta aqui, uma análise um pouco mais aprofundada, dado resultado pontualmente negativo, toda a questão da encefalopatia esponjiforme bovina, atípica, bom lembrar e por aí vai. A operação é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com 20% de market share. Ali a gente tem divisão entre a indústria Brasil, a trading e a atina, que é justamente das partes fora do Brasil, as plantas ali fora do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia, mas a gente vai ver isso aí depois, sempre tem uma abertura aqui no canal. O acompanhamento aqui da operação hoje em dia maturada, para quem quiser mais informação sobre o processo ali de maturação, a maturação da operação descrita com toda a pompa e circunstância, aqui embaixo na análise do terceiro trimestre de 2021, de lá para cá foi uma evolução mais paulatina de uma operação já maturada. Não a tese de investimento, a operação já maturada. A gente teve um trimestre mais pressionado, o mercado chinês, e aí inúmeros motivos que eu vou justamente aprofundar aqui, o mercado chinês com redução de preços e um delta de volume pelo Covid-0, isso acabou reduzindo consideravelmente o faturamento da operação, está mais forte ali em outubro e novembro. Hoje em dia, já numa outra vertente ali, mas naquele momento ainda com a questão do Covid-0, já vendo retomada a operação, já começa a ver retomada, no primeiro trimestre de 2023, especialmente pela pressão da EEB, eu vou começar a chamar de EEB para não ficar falando em cefalotipatia, esponja de fome bovina. Pressionado pela EEB, a gente ainda deve ter o primeiro trimestre de 2023 pressionado, porém, entretanto, todavia, segundo trimestre para o terceiro trimestre a gente já tem expectativas muito positivas, e aí eu vou comentar justamente os porquês aqui. Como dito, e confirmado pelo research de mercado, pela pesquisa de mercado da operação da Minerva, tudo indica os estoques baixos de carne bovina na China, o que deve obrigar a questão da EEB ser mais de curto prazo, e mais do que isso, uma demanda retraída ali, pent-up demand, uma demanda comprimida ali, que deve soltar justamente para metade do... para o segundo trimestre, para o terceiro trimestre. Isso veio junto de questões no operação financeiro, que vão ser discutidas no due diligence, due diligence, para quem não consegue entender, porque eu falo meio rápido, que nada mais é do que só avaliação dos números que a gente faz, das contas da empresa. A EEB esperada com pressão apenas no curto prazo pela operação, eu acho que estou bem de acordo com isso aqui, de qualquer forma, a gente já teve dois eventos de encephalopatia esponjiforme bovina atípica no passado, 2019 e 2021, nenhum deles apocalípticos, apesar de ter prazos muito diferentes, o de 2019 com 13 dias de atraso de suspensão, o de 2021 com 103 dias de suspensão, ergo, não me preocupa, não teve nenhum efeito apocalíptico daquilo ali, algum delta, pressão, curto prazo, nada demais. O desvio do fornecimento para outras plantas que a gente tem feito ali, tanto Minerva, quanto outras operações para plantas no Uruguai, Paraguai, Argentina e por aí vai, que tem habilitação para exportação para a China, tem mostrado ali justamente uma possibilidade de ganho comercial numa renegociação de preço e um mercado mais pressionado sem, por exemplo, a oferta da carne brasileira para a China, dado a suspensão momentânea. A abertura do México para o Brasil é bem positiva, a gente comentou isso no abertura de mercado, se não me engano, na sexta-feira. O mercado é um mercado importador forte do México, especialmente dos Estados Unidos, importa especialmente dos Estados Unidos, que passa o mercado americano por um aperto de oferta, que deve abrir espaço no mercado, alguém vai ter que cobrir esse espaço. A gente tem ali especialmente para o Uruguai e para a Operação Argentina aqui na Minerva um bom espaço ali para cobrir a defasagem dos Estados Unidos. Mais do que isso, isso por uns quatro anos, pelo estimado pela Minerva. Mais do que isso, a gente não deve ter cota, daí a exportação do Brasil para o México, de modo que permite uma atuação comercial mais franca, mais de ataque mesmo, mais de ofensiva, sem grandes controles. A estratégia que a Minerva colocou durante a teleconferência é de começar com cortes mais premium, justamente porque é menos afetado pela economia local, que ainda está pressionada, a gente vê vários cenários em vários lugares, especialmente economias emergentes, de pressão sobre a população que tem menos renda, então eles devem começar com uma carne, com marcas ali que são reconhecidas na América do Sul, América Latina em geral, e justamente ganhar um mercado mais premium lá. A Argentina desestimulando a exportação, a gente viu isso comentado também em algumas aberturas de mercado, compondo a tese, a Minerva focando no segmento de processados para o mercado interno durante esse período, que tem boas margens, sem planos de maior alocações de capital, ou seja, sem planos de maior investimento, expansões ali na Argentina, enquanto não muda esse panorama de um governo mais, não podemos chamar de protecionista, porque na verdade é uma estupidez aquilo ali, porque não funciona, mas assim, vamos chamar de protecionista, mas protecionista com relação ao consumo de carne local. Eu vou acompanhar, e aqui sou eu falando, não tem nada a ver com a Minerva, o andamento da campanha do prefeito de Buenos Aires, que tem um direcionamento econômico mais liberal e que agora começa a querer concorrer à presidência da Argentina. Então isso é uma campanha que pode ser, que não tem nada, pode ser que não tenha nenhum tipo de expoente, que não funcione, mas é uma campanha ali que seria, eu vejo pelo menos, bem positivo no que tange um retorno mais na direção de liberalização de comércio exterior. Todas as questões colocadas, todas as questões colocadas, a gente tem uma operação que mostra resiliência e evolução contínua, especialmente quando a gente olha o período anual, está com um forte fechamento do ano, mesmo com o quarto trimestre de 2022, pontualmente negativo, o que justamente confirma a maturidade da operação. Você tem alguns períodos mais pressionados negativamente e isso não afeta propriamente a capacidade da operação de venda um pouquinho mais de longo prazo, ter um rendimento muito positivo de crescimento contínuo. Passando ao do Diligence, a gente vê do Diligence, só para esclarecer, a gente vê o resumo dos destaques na tela para quem não aguenta esperar eu falando até o final, então está para o pause o resumão, para quem quiser dar uma olhada. Na sequência, o market share de exportações e posicionamento geográfico na tela, que é o que eu comentei que ia ter mais tarde, não é um problema, a gente sempre faz isso só para agregar, às vezes a pessoa nova não conhece a operação, a abertura da receita bruta e exportações consolidadas para o pause na tela, novamente, mais do mesmo, bem padronizado, bem dentro do esperado, a abertura da receita bruta por origem do produto, dá uma noção da relevância de cada localização, a operação claramente com caráter exportador, como a gente pode ver, a receita líquida, aí a gente passa para a operação financeira, a receita líquida com uma queda de 8,9% versus no período do ano passado, como dito, pressionado pelos fatores comentados no início do vídeo, nesse trimestre vale mais uma abertura das contas, então a gente vê uma forte evolução na margem bruta, o que justamente me deixou confuso inicialmente, porque eu fiquei descasado da piora operacional, eu tive uma capacidade de travar meu preço de venda versus o custo muito positivamente, graças a uma atuação proativa da gestão, está travando os preços lá por meados do terceiro trimestre de 2022, então muito positivo a gestão atuando, só que esse ganho de aproximadamente um ponto percentual ali na margem é perdido no SG&A e mais um ponto na sequência, isso por um aumento pontual, por aumentos pontuais que não devem ter continuidade e menor base do faturamento para diluição, então em vendas a gente tem ali pelo aumento dos custos de frete, que acaba detonando um pedaço, acaba criando uma despesa de vendas com maior proporção versus a receita líquida, a gestão vê isso estabilizado, aí a gente tem que acompanhar se é ou não é, mas a gestão vê isso estabilizado, com certeza a gente deve ter um delta de pressão disso, se tiver desoneração de combustível, desculpa, reoneração de combustível e por conseguinte aumento do preço de combustível, mas não acho que deve ser nada absurdo. E o DNA, o geral e administrativas, com aproximadamente 25 a 30 milhões pontuais de taxas, não sei o que, da compra da ALC, a Australian Lamb Company, que a gente comprou aquela operação de carneirinho na Austrália, eu vou chamar de carneirinho porque, ouvinos, se vocês quiserem ser mais técnicos aqui, que eu havia comentado, justamente queria observar, não preocupa, eu havia comentado na abertura de mercado, justamente quando eu falei aqui do resultado de uma forma mais tranquila, para a informação de vocês, a margem EBITDA seria de aproximadamente 9,3% sem essa questão da Australian Lamb Company, se não tivesse aquele gasto pontual, a gente teria uma margem consideradamente melhor. O EBITDA, então, vem sequencialmente por isso, com uma queda de 17,4% versus o mesmo período do ano passado, a margem vai a 8,9%, que convenhamos, dado a quantidade de pressão que a operação está sofrendo nesse momento, consideradamente positiva, versus 9,8%, resiliente, não vamos chamar de positiva, vamos chamar de resiliente, versus 9,8% no mesmo período do ano passado, aqui eu acho que vale olhar a continuidade da melhoria do resultado, justamente então a gente vê a abertura e devolução anual, mostrando justamente que a maturidade da operação tem mantido a evolução, mesmo com trimestres pontualmente negativos, então quando eu olho de 12 em 12 meses, ali a gente começa a ver, do ano em ano, no caso, a gente começa a ver justamente a contínua evolução da operação, mesmo com um percalço ou outro no meio do caminho, que é muito positivo. A operação vem com prejuízo de 25,7 milhões, está vindo de um lucro líquido de 150,3 milhões no mesmo período do ano passado, em parte pela apreciação do câmbio e parte também afetada pelo aumento do custo do hedge cambial, que resulta inclusive na alteração da política de hedge cambial, nesse momento que não é mais tão interessante dado o custo de hedge, de 40% para 30% da operação, isso a gente vai ver ali na alavancagem. O resultado pressionado, como dito, parte de ter um período de conjunto de efeitos exógenos mais negativos, o primeiro trimestre de 2023 ainda deve vir pressionado, então não fiquem apavorados com o resultado ainda pressionado no próximo trimestre, eu não acho que isso aqui afeta a tese, mas eu vejo como pontual e justamente não afetando a tese com resiliência novamente positiva demonstrada. A alavancagem continua em redução, 2,15 vezes dívida líquida sobre ebítida, versus 2,18 no terceiro trimestre, então levemente, ele é basicamente estável, lembrando que isso com o ebítida pró-forma da LC, da Australian Lame Company, a aquisição que como dita foi pensada levando em conta a questão da alavancagem, mantendo a geração de valores acionistas com dividendos, distribuição de dividendos de 50% do lucro, diferente do que foi propagado por papagaio de pirata na internet, mercado e por aí vai consistentemente, então a operação sempre levando isso em consideração com a menor alavancagem desde 2007. Para a informação de vocês, a política justamente da distribuição desses dividendos na tela, só para deixar claro ali e tal, para quem quiser pausar, não é a parte que eu vejo com mais relevância, mas não deixa de ser relevante para o pessoal aí, a política de rede cambial da dívida reduzida, como dito, para 30% versus 40% da exposição no terceiro trimestre de 2022, dado o aumento do custo do rede comentado, ainda uma operação claramente dinâmica e consegue lidar com mudanças de cenários e se adaptar, o cronograma e posição de caixa muito tranquila, a gente teve uma redução no caixa pelo pagamento pela ALC, pela Australian Lame Company, como comentado no vídeo do terceiro trimestre de 2022, onde a gente tinha um caixa de aproximadamente 8 bilhões, 7,96 bi no período, lembrando, não afeta a alavancagem, foi mostrado já aqui, e DALE, Liability Management, DALE, gerenciamento de endividamento ali do lado, o fluxo de caixa forte, o fluxo de caixa livre, forte, 268 milhões descontado a compra da Australian Lame Company, você pode descontar, você pode não descontar, é mais uma questão de entender o que está acontecendo, o fluxo de caixa anual, o livre anual, não contempla a distribuição de dividendos, mas contempla a totalidade da compra da Australian Lame Company no CAPEX, incluso no CAPEX, no Capital Expanditure. Finalizando, a operação muito bem estruturada, a tese segue muito forte, cenário muito positivo, especialmente depois do segundo trimestre de 2023. A minha posição está aqui do lado, Minerva, a BIF11 da subscrição foi travada 27 de setembro de 2021, que justamente travou o preço ali em R$5,20. A dinâmica aqui, que é algo que eu não costumo comentar, mas dado que é uma operação que de fato vem aí com toda uma tensão, algo a se observar, a dinâmica aqui, sem qualquer tentativa de previsão de futuro, eu começo a ver a operação extremamente descontada nos R$10, e R$8,50 eu inclusive começo a aumentar a posição fortemente. Se vier a por acaso chegar nessa precificação, temos aí já uma dinâmica descrita do que deve, setteres páribos, tudo mais constante, é o que eu devo seguir aí nessa brincadeira. A operação madura, a tese muito amarrada com estrutura e resiliência a fatores exógenos, a gente viu isso bem exemplificado neste trimestre, está a longo prazo brilhante, com muita segurança no caminho, eu não vejo sentido no preço atual ou o pânico todo com relação à operação. Está aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com senso, vai lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende com essa bolsa opera com a merda. Um grande beijo a todo mundo, sinto muito pela análise mais longa e até daqui a pouco mais análise. Valeu galera, beijão!